Em dezembro do ano passado, a UFSM assinou um contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Ela vai ser a nova responsável pela administração do Hospital Universitário de Santa Maria. Em fevereiro, foi aberto um concurso público para a contratação de 791 profissionais nos níveis médio e superior. Nós temos autorizados pelo Ministério do Planejamento 827 novas vagas. Nesta primeira fase serão 791 cargos, vagas carimbadas, e as demais ficam numa reserva sem carimbo, caso nós tenhamos alguma dificuldade ou alguma necessidade não atendida no concurso público, ou surja no próximo ano alguma nova demanda que nós não tenhamos pensado nesse concurso. Atualmente, o USMI conta com cerca de 1.300 funcionários, que atendem diariamente mais de 6 mil pessoas. Através do concurso, o atendimento vai ser ampliado em 80%, principalmente em setores que têm maior demanda de profissionais, como o pronto-socorro e a unidade de tratamento neonatal. As vagas ofertadas no concurso estão distribuídas entre as áreas administrativa, assistencial e médica. Os aprovados serão contratados sob o regime da consolidação das leis do trabalho. Wagner, então o que muda a partir da contratação via EBSER? Então, ao serem contratados o regime de carteira assinada, eles se tornam empregados públicos, e não tem dois dos grandes requisitos que aqueles servidores que são estatutários adquirem, que é a questão da estabilidade, adquirida após passarem pelo estágio probatório necessário para se estabilizarem, e também não tem o regime de previdência próprio. As inscrições para o concurso podem ser feitas até o dia 14 de março no site www.institutoaocp.org.br ou no Paulo Presencial, na Escola Manuel Ribas, em Santa Maria. As provas acontecem no dia 13 de abril, e a expectativa é que as nomeações ocorram ainda este ano. Música Música